Maria Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Intercede pelas almas Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Semeadora e peregrina Do bem e da paz Pelos caminhos Sempre orando estás Gestas a nova terra em teu interior Unidos estamos ao teu coração Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Amigos os soldados marianos Somos teus soldados marianos Se me adora e peregrina do bem e da paz Pelos caminhos sempre orando estás Gestas da nova terra em teu interior Unidos estamos a teu coração Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos Somos teus soldados marianos Maria guia nossos passos Somos teus soldados marianos